Fala player, beleza? Will aqui. Você está no canal City Games e hoje eu trago novidades sobre o novo jogo da franquia Call of Duty. Se você não for aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho e se o vídeo for bacana também, compartilhe e deixe seu like, beleza? Player, no início desse ano, alguns rumores indicavam que o próximo jogo da franquia Call of Duty seria intitulado de Call of Duty Black Ops World War. As especulações estavam certas, exatamente. No dia 10 do 8, o site Windows Central reforçou a ideia de que o título do novo Call of Duty seria em torno da Guerra Fria. E agora temos oficialmente confirmado Call of Duty Black Ops Cold War. Vocês podem ir conferindo aí o vídeo, beleza? Como a Action Vision confirmou anteriormente, esse jogo está sendo desenvolvido pela Treyarch e pela Raven Software. Mais informações virão por meio da revelação completa do jogo no dia 26 de agosto desse ano, ou seja, daqui a algumas semanas. E Call of Duty Black Ops Cold War está programado para ser lançado ainda no final do ano, ainda esse ano, no final do ano. Está chegando para a Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC. Galera, eu sou fãzaço da série. Eles acertaram do início ao fim, no último Call of Duty, né? Modern Warfare, tanto com a história que mudou, o novo motor gráfico e também com a chegada do Warzone. Então, as expectativas são altas aí para o lançamento. Então, eu fico por aqui, player. Mais uma vez, se você é loucura aqui, não se esqueça de se inscrever e deixe seu like aí compartilhando o vídeo, beleza? Valeu, fui, falou! O time bomb é ticking, mas cada segundo o desastre está chegando mais perto e mais perto e o perigo é real. E o perigo é real. E o perigo é real.